Fala rapaziada, saudações vascaínas, é completamente inadmissível o que estão fazendo com o Vasco. O jogo nesse momento tá 3 a 0, aos 35 minutos do segundo tempo, enquanto eu tô gravando o jogo tá passando, dificilmente alguma coisa nova vai acontecer, o Vasco não vai empatar essa partida, até porque o Germancana acabou de perder um pênalti. Então, a gente espera que hoje ainda, ou no máximo amanhã, o nosso presidente, Jorge Salgado, venha parar de se omitir, venha colocar, de fato, a cara numa entrevista coletiva e venha falar, venha dar explicações, venha mostrar uma reformulação, porque dessa maneira não dá. Com esse elenco, com esses jogadores, se o planejamento é fazer com que eles permaneçam pra próxima temporada, o Vasco vai ficar de novo na Série B, e falo mais, pode até cair pra Série C. Desse jeito não dá, desse jeito o torcedor vascaíno não vai aguentar mais, e a gente precisa de mudança, a gente precisa de coisas novas, a gente precisa principalmente no posicionamento do nosso presidente, que até o momento tá sumido, procura-se o Jorge Salgado. Então, é claro, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Antes, rapidinho, eu só quero aqui, né, dar as boas-vindas a você, se é que eu posso dar as boas-vindas, pedir a sua inscrição e o seu comentário. Eu quero saber de você, torcedor, o que você acha dessa bagunça que tá acontecendo atualmente dentro do Vasco, deixa aqui a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? A gente vai falar sobre muitas coisas nesse vídeo. Eu tinha muitas notícias pra trazer, mas não é clima pra isso, porque depois dessa vergonha que aconteceu hoje à tarde, mais uma derrota vergonhosa do Vasco nessa Série B, agora são 15 derrotas na segunda divisão e 13 vitórias. De fato, não tem como eu vir aqui informar. Eu vou falar, sim, sobre saída de jogadores que devem estar de saídas, tem mais nomes incluídos na barca que vai acontecer em São Januário, e é claro, cobrar. Esse vídeo vai ser, sim, em tom de cobrança por tudo que está sendo feito atualmente dentro do nosso clube. Primeiro, eu quero começar fazendo uma pergunta. Cadê o Jorge Salgado? Cadê o presidente do Vasco? Antes, tinha o Alexandre Pássaro, que quando acontecia alguma vergonha, em alguma coisa, ele colocava a cara e fazia ali o papel do presidente do Vasco. Agora que não tem mais um diretor executivo, cadê o nosso presidente? Por que até agora a gente não conseguiu ouvir um posicionamento do mesmo? Por que até agora a gente só ouviu através de vídeos, de gravações? Cadê uma entrevista coletiva? Cadê a resposta das perguntas do torcedor? Eu quero saber, porque dessa maneira não dá. Essa semana, tivemos duas reuniões em São Januário, com duas bilionárias investidoras, a Camila Farane e a Carol Pfeiffer, por que o senhor não esteve na entrevista, na reunião, presidente? Onde o senhor estava? Cadê você? Você é o representante do Vasco, você é o que responde pelo Vasco. Onde o senhor estava? E cadê você nesse momento? Dessa maneira, de fato, vai ficar muito difícil. E falo mais, hoje, ou no máximo amanhã, é obrigação. Obrigação, obrigação a gente ouvir uma entrevista coletiva falando sobre reformulação nesse departamento de futebol. A gente quer uma limpa geral, uma limpa geral do gol até o ataque. Com o Lucão no gol, com o Leandro Castan, com o Ricardo Graça, com o Leonardo Matos, com o MT, com esses jogadores, o Vasco não sobe no ano que vem. Então a gente precisa ouvir. A gente quer saber o que vai acontecer. Vão trazer o Ricardo Gomes mesmo? Vão trazer o Anderson Barros? Vão trazer o Zé Ricardo? Cadê você, Jorge Salgado? Dessa maneira, não dá mais. Inadmissível, inaceitável o que está acontecendo agora, nesse momento, em Londrina. Uma derrota de 3x0 para o Londrina não pode nunca acontecer. Independente se é um jogo que não vale. Independente se o Vasco não tem mais chance de subir a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, como instituição, com a grandeza que tem, não pode perder de 3x0 para o Londrina. Esses atletas que estão vestindo a cabeça do Vasco não representam 20 milhões de torcedores vascaínos. E eu coloquei aqui alguns pontos também rápidos para falar sobre essa partida. Primeiro, uma vergonha total. Não pode perder para o Londrina de 6x0. Outra coisa, o que o MT está fazendo como titular na lateral esquerda? O MT é lateral? Começa por aí. O MT é lateral? Essa é a função do MT? Aliás, provavelmente nem a função dele ele sabe dentro de campo. Mas acredito que não seja. O MT é meia armador ponta no máximo. O MT não é lateral esquerdo. A grande pergunta que eu faço para a diretoria, técnico Fábio Cortez é por que não colocou o lateral esquerdo do Sub-20? Por que não colocou o lateral esquerdo do Sub-17? Por que deixar o MT na lateral esquerda numa função que não é a dele? Que ele não vai estar no que vem jogando de lateral esquerdo? É uma bagunça o que está acontecendo dentro do nosso clube atualmente. Falo mais. O Vasco levou hoje o gol de número 50 na Série B. São 52 gols tomados na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a segunda pior defesa da Série B, ficando atrás apenas do Brasil de Pelotas. Isso é uma vergonha. Isso não é Vasco. Isso não é Vasco que eu, você, que nós conhecemos. Falo ainda de dois jogadores. Gol contra do Ricardo Graça, inadmissível. E o Lucão, um goleiro que não tem condições de agarrar no Vasco. Vende, empresta, mas ele não pode ficar no Vasco para o ano que vem. Mostrou ser um goleiro sem qualidade. E se tiver alguma qualidade ainda, não tem mais cabeça para agarrar no Vasco no ano de 2022. O que esses jogadores ainda estão fazendo aí? A lista que eu citei. Castan, Ricardo Graça, Leonardo Matos, que deu uma cotovelada no jogador do Londrina. Mais uma partida que ele poderia ser expulso. O MT e vários outros. Bruno Gomes. Uma base, uma geração aí de Lucão, Ricardo Graça, Ulisses, MT, Bruno Gomes, Caio Lopes, Gabriel Peck, Laranjeiras, Figueiredo, João Pedro, que não renderam nada. E no final a gente ainda tem que ver o Juninho voltando para dentro de campo. É um atleta que eu sempre defendi, mas não merece mais vestir a camisa do Vasco. Enquanto continuar essa bagunça que está dentro do nosso clube, nada vai andar para frente. Nem para o Londrina o Vasco está sendo mais respeitado. Nem para ele. Está difícil, torcedor. Está difícil. O Vasco não é respeitado por Londrina, o Vasco não é respeitado por Vitória, o Vasco não é respeitado por Guarani, por CRB. Até quando e aonde isso vai dar? São 15 derrotas, 3 vitórias e 11º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu aplaudo a toda a diretoria. Para aqueles que falam que eu passo o pano, não. Eu não tenho esse tom de crítica e você que acompanha o meu canal sabe muito bem disso. O meu objetivo é vir aqui e informar, é dar notícia a você, mas tem hora que não dá. Dessa maneira, com essa gestão, vai ficar muito difícil. A gente espera um pronunciamento amanhã do presidente. Amanhã eu vou acordar aqui, espero saber, acredito, eu confio, eu tenho esperança que amanhã eu vou acordar. Hoje à noite tem notícia que amanhã terá uma coletiva do Jorge Salgado. E informar aqui sobre saídas, porque o Riquelme há uma dúvida sobre uma possível venda do atleta. Inclusive hoje, ele não está dentro de campo. Parece que pelo menos com esse time que terminou aí, cheio de garotos da base, essa será a estrutura, a espinha dorsal do Vasco para a próxima temporada. Mas o Riquelme não está de saída. Ele não participou dessa partida de hoje, porque ele acabou sentindo desconforto muscular e não esteve presente nos dois últimos treinamentos. Chegou até mesmo a viajar para Londrina. Fez um treinamento intensivo, mas não tinha condições de estar na partida. Outros atletas também ficaram de fora. Marquinhos Gabriel ficou de fora, não foi relacionado. Por quê? Vamos explicar. O quadro de Gastroenterite ficou de fora da partida. Hernando e Romulo estão em fim de contrato e não foram relacionados, dando a entender que não vão renovar para o ano que vem. Daniel Morim, na mesma situação. Explicação da assessoria de imprensa do Vasco. Está na mesma situação de final de contrato e tem uma grave de estar com dois na coxa. Fora da partida, não foi relacionado. Morato foi vetado pelo Departamento de Saúde e Caio Tenório não foi relacionado por estar com uma contusão na perna. De todos os atletas, há grande chance de todos estarem de fora do Vasco. Caio Tenório, Morato, Daniel Morim, Hernando Romulo e Marquinhos Gabriel não devem permanecer. E outro que também deve estar de fora é o Germancano, que é difícil de defender. Três pênaltis nesse ano e três pênaltis importantes perdidos. Não dá dessa maneira. Não tem como. Hoje perdeu mais um pênalti, está com o psicológico abalado. Se quer renovar, renova por 200, 250 mil no máximo. O salário que o Vasco estava pagando para esse atleta esse ano que era de 500 mil reais não valeu a pena. Um jogador que ganha alto, o Vasco paga caro e não representa dentro de campo. A gente não pode, de fato, agora eu falo, usa as palavras, passar pano para o Germancano. É um grande jogador. O torcedor gostaria muito que permanecesse, mas com esse salário e com as atitudes de perda de pênalti e demonstrar ser um jogador que não cresce nos momentos decisivos, não dá mais. O Vasco tem que trazer jogadores eficientes, jogadores que queiram vestir a camisa do Vasco e estejam determinados com o clube. Porque esses atletas que a gente vê esse ano no Vasco não estão com essa mentalidade. Então, torcedor, é difícil. Demais essa vergonha que está acontecendo dentro do Vasco da Gama atualmente. Dessa maneira, vai ficar, de fato, muito complicado. O jogo agora está aos 45 minutos do segundo tempo. Segue 3x0. Como eu falei no início do vídeo, nada aconteceu e nada vai acontecer. Então, eu espero amanhã, na parte da tarde, eu espero dormir hoje, tendo a certeza que terá uma coletiva do Jorge Salgado. Porque, de fato, isso é o que o torcedor vasqueiro quer. A coletiva, a explicação de tudo o que foi feito. A gente volta a repetir, sim, não quiseram tanto sentar na cadeira da presidência. Pra quê? Então, faça por onde? Cadê o Ricardo Gomes? Cadê o Anderson Barros? Cadê o Zé Ricardo? Ou cadê o diretor executivo? Cadê o treinador? Já passou quase um mês que o Vasco tinha certeza que ia permanecer na Série B e nada aconteceu. E nada aconteceu. Então, dessa maneira, vai ficar feio. O Cruzeiro está se reforçando. O Cruzeiro já trouxe Michael. O Cruzeiro está atrás do Alexandre Matos. O Cruzeiro já tem técnico pra 2022. Enquanto o Vasco nada. A bagunça continua. E Cidermole vai ficar no ano que vem. Se essa Série B já foi difícil, aguardem. Porque no ano que vem tem Cruzeiro, tem Grêmio e tem os times que estão descendo. Então, diretoria, vamos se mexer. A todos aí, esse é o recado. O torcedor vasqueiro não aguenta mais. O torcedor vasqueiro está muito pacificador. O torcedor vasqueiro está muito calmo. Está muito calmo. E isso é estranho. Dessa maneira, está difícil. Volto a repetir, tinha muita coisa pra trazer. Tinha notícias pra informar. A gente deve ter muitas novidades durante essa semana de bastidores. A gente deve ter novidades envolvendo, inclusive, chegada aí de jogadores, de atletas, de treinador. Mas, infelizmente, é difícil falar alguma coisa quando a gente olha pro placar e vê o Londrina ganhando de 3x0 do Vasco. Um grande abraço a todos, torcedor. Dessa maneira, está difícil. E a grande pergunta é, cadê você, Jorge Salgado? Deixe seu comentário. Deixe a sua opinião aqui embaixo. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Porque a sua inscrição é importantíssima pro nosso crescimento. Grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações, Vascaína. E, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, Didi qual o nome dasвор Barrista? Vamos lá.